E aí galera do canal do Nick, beleza? Acharam que eu ia esquecer de vocês hoje, né? Não, não esqueci! Tô trazendo pra vocês de ponta aqui um pierce conche Eu gravei com a GoPro, ficou muito legal Muito obrigado, Karina, mais uma vez pelo carinho Obrigado pela confiança e já vai assistindo o vídeo aí! E aí galera, como vocês podem perceber Eu estou começando aqui pra fazer uma perfuração de conche Eu converso sempre com a cliente, explico pra ela todos os procedimentos Nesse vídeo você consegue ver melhor como que é a minha forma de tratar um cliente Você pode perceber que ela tá sempre sorrindo Nesse momento eu explico pra ela, mostro a agulha lacrada Explico como foi seu procedimento Eu já mostrei o ponto que vai ser perfurado Peço sempre pro cliente olhar um pouquinho pro lado pra facilitar minha visão E começo a fazer a perfuração Nessa visão pela GoPro, tá bem legal Eu gostei de filmar nesse tipo Não vai mostrar em primeira pessoa Mas dá pra ver bastante coisas no vídeo Finaliza a perfuração Pergunto pro cliente se está tudo bem Mais uma vez o cliente ri Fala que tá tudo bem Eu vou mostrar o depoimento dela aqui no vídeo Que ela falando que não dói Ficou muito lindo E eu vou mostrar pra vocês como ficou naquele detalhe Olha que lindo E aí, doeu muito? Doeu pouco? Nadinho Aturável Até esqueci Ah, que bom Estou feliz por isso É galera E aí, doeu muito obrigado